Olha eu aqui de novo e vamos lá, perder tempo nenhum, vem que se bora Olha aí, considere os pontos de ebulição dos hidritos, HCl, HBr, HI e HF Pessoal, vê bem, HCl é polar, não é verdade? É polar, ele se liga por dipolo, dipolo ou dipolo permanente Mesma coisa acontece com HBr e mesma coisa acontece com HI HF também é polar, mas o flúor é o elemento mais eletronegativo Então a ligação aqui é ponte, pontes de hidrogênio E aí você lembra que a ponte de hidrogênio, ela é uma ligação mais forte Então o ponto de ebulição do HF é maior do que de todos os outros compostos Devido a ligação de ponte de hidrogênio Aí ele bota, olha aí, vê como é legal a pergunta dele O comportamento do HF Eu já sei, HF tem o que? Ponte de hidrogênio, tem uma ligação mais forte Então vai elevar o ponto de ebulição É bastante diferente dos demais compostos Justifica-se porque entre suas moléculas ocorre Pessoal, se é entre suas moléculas O que é que a gente pode garantir a você aí? Se é uma ligação entre moléculas É uma ligação, pessoal, que não pode ser iônica Não pode ser o que? Covalente E não pode ser metálica Tem que ser uma ligação Ou ponte de hidrogênio Ou dipolo-dipolo Ou van der Waals Então lembre-se HF Com HF Ele entra naquele grupo do H com Fon Que são os três elementos mais eletronegativos Apresentando ponte de hidrogênio E com isso eleva o ponto de ebulição Então a resposta da questão Interação por pontes de hidrogênio Todos os outros são dipolo-dipolo Nunca poderia ser iônica Nunca poderia ser covalente Porque iônica e covalente É ligação entre átomos E a gente está falando da ligação entre moléculas Legal? Então é uma questão bem interessante, né? Lembra disso, tá? Quando for entre moléculas Não pode ser nem iônica Nem covalente Nem metálica Isso é a ligação entre átomos Um beijo pra todos